Sabia que eu já fui numa loja de tênis e eu escolhia os tênis mais coloridos, né? E minha mãe não tinha condição de dar. Na época eu não entendia, ficava chateado com ela, até brigava, né? Até esperneava, entre aspas, né? E eu sempre levava aquele tênis mais baratinho, topper, já adora, era chuteirinha, né? Era o que minha mãe tinha pra dar, mas ela dava com o maior amor e carinho, né? Na época eu não trabalhava e eu tinha essa opção, né? Ou era chuteiro, ou era nada, mas eu sempre escolhia tênis colorido. Desde sempre tinha essa coisa na cabeça de ter tênis colorido. Na época era plasma. Vou ver se eu consigo achar no Google aí. Porque os tcholas moram comigo e eles estão lendo os comentários aí que estão deixando no YouTube, né? E alguns comentários, esse vídeo é mais específico pra vocês, tcholas. Eu quero compartilhar com todos os meus seguidores, né? Que a minha vida não é diferente das suas, né? Tcholas, Beto, Vinícius e Vitor. Vocês moram no mesmo quintal que eu nasci. Hoje vocês têm a mesma condição que eu tinha quando eu nasci e eu vivi até os 7 anos. Vocês moram no mesmo quintal, no mesmo local onde eu moro. Minha mãe trabalhava numa porra de uma firma, igual sua mãe trabalha. Meu pai vendia rede na rua, iogurte. Mesma coisa que seu pai trabalha, sendo pedreiro. Eu não nasci num berço de ouro, né? Nasci num berço de ouro sim, minha mãe me deu muito amor, me deu muita força, educação. Creio que a mãe de vocês também não. Eu não posso ser de sangue, vocês, pai, irmão, alguma coisa de sangue. Mas eu dou pra vocês que, porra, puder dar, né? Mas às vezes, o dar, o dar, o dar, não faz vocês aprenderem a conquistar, trabalhar e ter, né? A mãe não me ensinou muitas coisas que eu sei de empreendedorismo, de marketing, pra eu chegar onde eu tô hoje. Eu sou um youtuber. Hoje, eu posso escolher qualquer tênis dessa loja Nike. Desde o mais barato ao mais caro. Eu fiz acontecer. Trabalhei, estudei, perdi horas gravando vídeo. Três anos da minha vida, assim, ganhei um real do youtuber, mas eu não desisti. Persistência é uma arte do sucesso. Você persistir nos seus sonhos, você acreditar nos seus sonhos, é uma arte do sucesso. E eu recebi uma mensagem do meu primo, que o Vinícius, né, o Foca, tá muito chateado e até chorou por muitos comentários que eles estão recebendo aí. Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu chorava com o olhar do meu pai de deboche, pra mim, de menosprezo. E meu pai não acreditava no meu potencial. Meu pai não acreditava. Até hoje ele não acredita que eu seria um youtuber, né? Que eu ia viver de vídeo, né? Mas eu acreditei em mim. Eu acredito em mim. Olha onde eu tô, Tio Wallace. Olha, ó. Moleque que nasceu no mesmo lugar onde vocês estão, ó. Aqui em Nova York. Nova York que tem no filme do Homem-Aranha. Tem diversos filmes aí. Hollywood. Tô aqui. Eu sonhei em estar aqui. Nasci aí onde vocês estão. No mesmo quintal. Na minha época eu não tinha casa onde eu morava. Eu morava na casa dos fundos. Lá no cantinho. O quarto da minha mãe era dividido. Era cozinha e quarto. Eu dormia com ela. Tá? Sonhava em ter meus tênis coloridos. Olha onde eu tô hoje. Eu já tô na Nike. Na quinta avenida. Essa aqui é a avenida mais movimentada e badalada de lojas. Né? Na gringa. Nos Estados Unidos, Nova York. Hoje eu posso escolher qualquer tênis aqui. Eu tô ostentando. Tô querendo motivar vocês. Né? Porque se vocês acreditarem, daqui uns anos vocês podem entrar aqui. Tô escolhendo aqui, ó. Qualquer roupa. Qualquer roupa que eu quiser aqui, ó. Esse chinelo. Comprei um desse, inclusive. Qualquer roupa que vocês quiserem, vocês vão ter. E eu não quero. Vocês têm o motivo que eu irei dar pra vocês, né? Que eu não vou abandonar vocês de jeito nenhum. Então, ao final, eu tô junto com vocês. Eu quero que vocês comprem o dinheiro de vocês. O dinheiro de sucesso de vocês, né? Às vezes o sucesso de vocês não é os vídeos que a galera cobra. Como o meu pai cobrava de mim. Trabalhar vendendo e augurro. Trabalhar fazendo entrega. Muitas vezes eu ia pra empresa com aquela vontade de vencer. Mas com aquela vontade só de existir. No final do mês, eu não tá lá meus mil reais de salário. Isso foi prolongando. Prolongando. Em simples. Trabalhei com o meu pai 10 anos. Eu não conquistei nada. Conquistei um Corolla. Muitas pessoas me julgam. Pô, você iniciou o canal com Corolla. Já tinha 20 e poucos anos, bro. Trabalhando, juntando. Sempre fui, ó. Cabeça. Sempre trabalhava, juntava dinheiro. Trabalhava, juntava dinheiro. Fazia meus corres. Vendia iogurte. Vendia suplementos. Antes de ter patrocínio algum, eu comprava o suplemento do site americano. Eu revendia, velho. Sempre foi esse vai e vem. Tá no sangue. Tá na vontade de vencer. Às vezes, Cholas, vocês não são pra ser youtubers. Eu sou meu pai na época que eu era meu pai. Tô insistindo. Eu quero o bem de vocês. Eu quero que vocês achem o dom de vocês. Às vezes, o dom de vocês é ser médico. É ser policial. É ser bombeiro. É ser o que vocês quiserem. Mas tenham certeza que eu não vou abandonar vocês. Eu tô junto com vocês. Independente da escolha de vocês. Galera, eu vi muitos comentários aí. Os meninos são umas crianças, né? Eles tiveram uma educação que vocês não tiveram. Os meninos não saem na rua. Eles ficam o dia inteiro no quarto. Muitas vezes, eu não consigo motivar eles. Eu queria motivar eles, né? Beto, Vinícius, Victor. Espero que vocês vejam esse vídeo. E a partir do quanto finalizar o vídeo, vocês mudem. Muitas vezes, eu quero dar uma bronca em vocês, motivacional. Falar que vocês têm essa perfeição de que nunca vão conseguir, sabe? Que são os derrotados. Sei que vocês, às vezes, se acham derrotados. Mas não. Vocês têm um puta brilho. Vocês têm um puta potencial. Eles conquistaram 100 mil aí no YouTube, né? Tem pessoas aí, amigo meu, há 10 anos gravando vídeo, tomando bomba pra caralho, pra fazer de tudo, pra ter seguidor. E não tem. Vocês têm o brilho. Vocês têm a condição. Vocês têm que acreditar em vocês. Tem aí, Vinícius, tem 15 anos. Não tá na hora de você ficar no quarto chorando porque alguém comentou na sua foto, no vídeo, que você não merda. Um gordo de bosta. Tá na hora de você ouvir esse comentário e ver o que você tá fazendo da sua vida. Vê aonde você quer chegar. Beto, você tem um puta potencial pra estourar. Você tem que acreditar. Chega em mim e fala, tu, Guro, faz um curso de inglês pra mim. Nunca vou negar pra você, irmão. Nem pra você, Vinícius. Nem pra você, Vitor. Guro, eu tô na escolinha de futebol. Era meu sonho, eu tô na escolinha de futebol. Meu pai sempre melodia. Todas as tardes eu ficava esperando ele me levar e ele não me levou. Poderia ser o maior derrotado do mundo por ele e motivos. Na escola, aloprado por burro. Eu não era o melhor da escola. Nunca fui. Na rua, nunca fui o melhor jogar taco. Nunca fui melhor em nada na minha vida. Nem por isso eu me achei um bosse e achei que nunca ia ser o que sou hoje. Pelo contrário. Acreditei em mim. Passei na faculdade pública. Me formei em educação física. Tentei N coisas. Mas eu tentei. Não parei. Não iria ter parado. Teria estar lá com meu pai. Pegando iogurte. Dendo iodanone. Dendo mil reais por mês. Falando que dinheiro aqui não quer dizer nada. Tô um cara de sucesso sem pensar no dinheiro. Hoje eu sou uma pessoa, mano... Eu me vejo que eu era atrás. Eu sou uma pessoa evoluída. Então, galera. Esse vídeo vai pra você, Tchola. Vai pra você, seguidor. Vai pra você que caiu do nada nesse vídeo. O mundo é cruel. O mundo é mal. O mundo é competitivo. O mundo não vai passar mal na cabeça de vocês igual passam nessas cabeças, Tcholas. Não vai. O mundo vai bater. Vai bater igual tá batendo agora. Eu tô chegando nesse vídeo aqui. Os meninos não querem gravar mais vídeos. Eles vão pro quarto, choram pelos comentários que eles tão recebendo, né? Mas essa é a hora de mostrar que vocês são diferentes. Mostrar que vocês querem chegar em um lugar diferente. Vocês são crianças, são cedo, mas tá na hora de pegar esse filme. Vocês só vão ter, só vão chegar aqui e escolher qualquer tênis aqui. Qualquer um. Vocês podem fazer isso. Eles realmente quiserem. Se vocês tiverem a mesma atitude que vocês estão tendo agora, ir pro quarto chorar, derrota. Também é um aprendizado. Derrota é um aprendizado de sucesso. A derrota já aprende o erro. Com o certo. A derrota, você aprende a perder. Você nunca vai ver um derrotado gritando, aleluia, irmão. Porra, perdi, mano. Caralho, não. Você vai ver um derrotado evoluindo, pensando no erro. Ou derrotado igual vocês tão sendo, indo pro quarto chorar. Vocês têm duas opções. Ir pro quarto chorar, ou ver esse vídeo, transformar em motivação, transformar cada comentário em motivação. E nisso, já é o décimo vídeo que a galera fala que você grava vídeo com cara de merda. É só mudar isso, cara. É difícil. Você é tímido. Foda-se. Você quer chegar aqui e comprar qualquer coisa da loja? Quer chegar aqui e tá aqui na avenida? Times Square. Chegar aqui e comprar o Play 4, Play 5, Play 10. Comprar o tênis, sei lá. Ser livre. Eu sou escravo. Travo de sonhos. Eu nunca vou ter tido a oportunidade. Você tem uma puta oportunidade, irmão. Estão comigo, velho. Mesmo eu não tendo nada, vocês vão ter tudo. Vão ter minha amizade, vão ter o meu carinho, vão ter minha proteção. Você vai comer o que eu comer. Vocês vão comer o que eu comer. Vocês têm uma puta oportunidade, velho. Só depende de vocês. Espero que esse seja o primeiro e último vídeo que eu gravo pra vocês. Pra vocês se motivarem. E que vocês, todo dia antes de acordar, põe esse vídeo aí na televisão, no celular. Pra motivar vocês. Quero o bem de vocês. Quero ver vocês aqui viajando comigo. Não eu bancando vocês. Vocês sozinhos, mano. Cholas. Amo vocês, mano. Amo vocês também, seguidores. Amigos, admiradores. Espero que essa mensagem chegue até você e faça você evoluir. Tamo junto. Confio em você. Só que você tem que confiar mais em você do que eu e você. Acredite. Sonho e acontece. Junto, Estela. Se delisa no like, mensagem legal e pistolas que serve de aprendizado pra você também. Acho que nunca vai chegar numa Nike, né? Na quinta avenida, escolher o que quiser e comprar. Não tô me achando. Não é ostentação. Não é desumildade. Fruto de conquista. Fruto de motivação. Eu quero que vocês cheguem aqui. Igual eu tô chegando. Cabeça erguida. Eu me trouxe aqui. Eu tenho os patrocínios que me trouxe aqui. Então eu quero que vocês cheguem. Sei lá. Se patrocínio. Se vocês estão trabalhando na Google. Pra mear em Microsoft. Eu não sei. Eu quero que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Acredite. Sonhe e faça. É sem sucesso, velho. Soche o seu dom. Demorei pra achar meu dom. Três anos aí sem ganhar um real. Todos os dias meu pai me olhava com o cara de filho do outro é melhor. Filho do outro fica até tarde. Filho do outro chega até cedo. Eu não era preguiçoso. Eu não era filho ruim. Eu só não tava fazendo o que eu amava. A partir do momento que eu comecei a fazer o que eu amava. E aí anos e anos sem ganhar um real do YouTube. Depois veio. Acreditei. Chega de lenga-lenga, Felas. Acorda, mano. Lava seu rosto aí. Lava seu rosto aí, Tcholas. Cara de derrota. Cara de alegria. Bora pra cima gravar vídeo, velho. Tá tendo pra hoje. Vai ter pra amanhã. Só vai depender de vocês. Eu acredito. Vocês tem que visitar. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri